16 anos no PCdoB, meu primeiro mandato foi lá. Eu tenho orgulho de ter sido do PCdoB, de ter sido do PSB. Essa minha trajetória guardou no meu coração um espírito humanista muito forte. O que esse grupo chamado Centro planeja para o país na economia, nas relações internacionais, na educação e na saúde? E a partir da construção de um programa de país, definir quem são os líderes que vão carregar esse programa país afora. O presidente Rodrigo Maia é um quadro importante. Mas a partir do momento que nós tenhamos um programa de centro, nós vamos dar protagonismo para um conjunto de lideranças serem os divulgadores desse programa Brasil afora. Como é que a gente entende o que vai acontecer aqui? Aí eu brinco. Para entender o que vai acontecer aqui, façam assim. Isolem o PSL, eles não têm voto para aprovar nada. É desse centro que vai sair. Que reforma e em quanto tempo? Porque quem governa no parlamento, governar junto no executivo, isso é republicano em qualquer lugar do mundo. Isso não é velha política. Isso é a política em qualquer lugar do mundo. O governo tem que trabalhar, tem que ceder. A hora que os partidos que vão ajudar a aprovar a matéria, passarem a governar juntos também, ganha voto. Rodrigo Maia? Um grande líder que cumpre um papel fundamental no país hoje. PSL? Um ajuntamento conjuntural. Cresceu rápido e vai diminuir rápido. Pela relação com o governo, ninguém aprovaria nada na CC.